As posições que tem que se preocupar, porque existem muitas de defesa ali O ataque fica marcando a defesa avançando, mas é algo que acontece muito nesse mapa Meu Deus, o que é isso? Mano, esse cara é um robô, velho Mano, esse cara é um robô, velho Que porra é essa, mano? E que tá funcionando muito bem, né? A gente vê, às vezes, os avanços coletivos funcionando melhor do que a matemática individual No caso, ali, a gente viu o Chronic marcando só um fim contra três jogadores Conseguiu abater os três, tudo bem que era um round econômico Cara, é um robô russo essa porra, velho O cara é um robô russo, mano Que isso, mano? Se não me engano, um tá 3 barra 2, o outro 9 barra 0 Então, até agora, fregs aí, impecáveis Estão jogando muito bem os dois Mas o estilo de jogo, no geral, da Gampt